Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês Estamos hoje aqui novamente Jogando o Projeto Zomboid Com o nosso segurança do shopping aqui O homem Ernest Tabor Tá brabo aqui velho, já sobreviveu aqui A gente tá indo pro quinto dia Sexto dia A gente tá indo pro quinto dia Começando o quinto dia, a gente tá completando quatro dias A gente vai começar o quinto dia agora Acordei um pouco cedo Um pouco de fome, a gente tá sentindo uma dificuldade Nos últimos episódios, em questão de sono Então eu acho que o objetivo principal agora É ver se a gente acha uma cama Comida a gente achou no último episódio A gente conseguiu invadir lá a doceria, então tem bastante comida E eu achei também um Pé de Cabra Que vai me ajudar bastante, porque Pé de Cabra é uma das armas Que mais tem durabilidade aqui no Zomboid Eu vou Guardar esse cara aqui também Porque isso aqui não me ajuda em nada Na verdade, deixa eu dar uma olhada Acho que ainda ele tá com energia, por enquanto Parece que faz muito tempo Na verdade, mas É Mano Faz só quatro dias que a gente tá vivo Tá ligado? É muito zumbi A gente matou um total já de 234 zumbis É bastante coisa Então É bem pesado aí De questão de zumbi A ideia, como eu disse Sempre tô dizendo É ficar no shopping Então Cada vez mais A gente vai ter que limpar E limpar E limpar E limpar E limpar Então essa série vai ser bem Agressiva Uma coisa que eu descobri também Que dá pra gente pular aqui Isso aqui é muito bom Por causa do seguinte Eu posso setar alguns tanques De água aqui Eu posso fazer um esquema de encanamento Ali pra baixo E vai ser bom pra gente coletar água Comentário Fiz lá no comentário Nos últimos episódios aí Também em relação ao gerador Que vai ser um problema O gerador aqui Realmente vai Eu não sei como é que eu vou trabalhar com isso Uma coisa de cada vez, né Primeiro vamos sobreviver Deixa eu ver como estão as coisas aqui Tudo tranquilo É... Como eu falei A ideia mais pra frente É ter talvez fazer uma base aqui dentro E talvez eu faça a parte de coleta de água ali fora Sei lá como que eu vou fazer isso ainda Vou dar uma limpada aqui Hum Pelo menos aqui não nasceu mais ninguém Faz alguns dias que eu gravei o último episódio Na verdade eu gravei os quatro primeiros episódios de uma vez E agora faz... Acho que faz uma semana já que eu não jogo Então pode ser que eu seja meio enferrujado, né Mano, espero que não Porque eu não posso estar enferrujado nessa série Porque se eu tiver enferrujado Eu vou morrer com força Na verdade Então... Tem gente ali já Meu amigo, vem cá Nossa, quanto zumbi morto, velho Tá, vem pra cá Antes de eu ir pra lá De qualquer forma Uma coisa boa também A gente tem que ver se... A gente leva... Esse... Esse freezer lá pra cima também, né Tanto freezer como... O cooler de água, né Deixa eu comer aqui Por que a fatia de bolo tá deixando entediado, velho Hum... Porque não tá mais fresco Cara, eu vou comer esses negócios aqui Fazer o quê? Tem jeito Eu vou ter que comer antes que eles tragam de vez Porque comida aqui não é algo muito fácil de fazer Hoje eu quero dar uma explorada Pro outro lado Então... Deixa eu tentar dar uma olhada Vamos tentar limpar aqui Ele tá reclamando um pouco de eu andar em pé também Mas é costume, galera Eu não... Eu não tenho muita paciência De ficar andando agachadinho Mas não, tá ligado? Por isso que a gente pegou... Que eu peguei a mãe do jogo Eu raramente ando agachado Mas é inteligente mesmo aqui Deixando agachado Tá... Dá uma olhadinha pra trás Pra não... Não tem problema Beleza O bom desse pé de cabra é aquela coisa, né, mano Ele vai durar pra sempre Isso aqui na minha mão Praticamente aqui dentro E uma arma boa pra essa quantidade de zumbi É sempre muito bom, na verdade A gente pode usar um pouco desses... Eu não lembro o nome desse negócio aqui Isso aqui é... Esses separadores aqui Eles são bons também Porque os zumbis têm que pular É... Eu não sei se funciona Caraca, tá bem limpo aqui, na real Talvez os zumbis tenham vindo Tô por cima de mim, na verdade Não, meu medo é sempre a parte de baixo Deixa eu tentar vir aqui pra baixo um pouquinho Eu queria limpar esse corredor, cara Porque a gente tem que achar uma cama Olha quantos zumbis estão ali embaixo, velho Eu não quero chamar essa ordem lá de baixo Aqui pra cima mais nunca Tá vindo a mãe aqui Pode ter uma galera aqui Apesar aqui eu tô tranquilo até Eu vou entrar no corredor Tentar ir por trás Ô, pegue a inscrição Isso é bom, isso é bom A gente anda... Nossa, tô com fome já de novo Talvez a gente pôr uma barreira ali Não sei Cara Tá tranquilo até aqui Não gosto muito de andar aqui por trás, não Porque é sempre problemático É muito apertado, então Gostaria que a gente seja cheio de perdiço prevenido Sempre olhar as costas Pra não ter muito problema Ó, aqui já tem mais um galão d'água Isso é bom Trazer o zumbi pra cá Eu não tô usando a katana também Porque eu tô deixando a katana pra questões de emergência Pra caso de repente a gente fica preso em algum lugar Então a katana vai vir... Vai ajudar bastante nesse ponto Tô vendo gente batendo no outro lado Mas eu não sei se é uma boa abrir ali não Cara, tá bem de boa o zumbi aqui, cara Tô até impressionado, na verdade Será que a gente vai achar uma cama pra cá? Ou pelo menos um sofazinho? Pra pelo menos melhorar um pouco a nossa situação aqui? Espero que sim, né, velho? Depois de cinco dias sobrevivendo aí Eu mereço, né? Uma caminha pra dormir Eu tô com fome de novo já Careca, meu irmão No caso, vizinha Tá Armas Beleza Fica tranquilo Vou dar uma andada melhor Eu tô com um pouco de medo Mas eu vou abrir essa porta Qualquer coisa eu corro pra lá Tá Aqui tá tranquilo Beleza Prego Sempre muito bom Lanterna Lanterna pra quando acabar a luz aqui Vai ser muito bom, na verdade Cano de metal Qualquer arma Tá valendo Serra de jardim Eu não lembro se eu tenho, cara Uma serra Mano, tá tocando duas músicas Que doideira Caixa de prego Sempre bom também Tá tocando uma música Em cima da outra, velho Tá, peraí Eu guardo a música do zomboid Mas duas músicas também Não dá não, né Tá Não vou abusar muito aqui, não Pacote de semente Tal Eu não sei do que que é a loja Mas aqui é sempre o estoque, né Então Não sei o que pode ser Vamos dar uma olhada aqui em cima Eu falei Tentar limpar essa área E torcer pra gente achar Pelo menos um sofazinho Pra gente melhorar Nossa qualidade de sono Porque tá complicado a situação Opa O meu zumbizinho ia bater aqui Eu acho que é bom também Eu abrir essa parte agora Já que tá limpo aí Teoricamente Acho que talvez Seja a hora de eu Desmontar essa mesa aqui, cara Deixa eu Desmontar aqui Pra eu conseguir voltar Qualquer coisa Mas não preciso ficar dando volta Essa parte aqui Teoricamente é um pouco mais segura, né Então Eu acho que é tudo teórico, né É tudo teórico Porque a gente tá dentro do shopping Então tudo pode acontecer Deixa eu aproveitar pra encher aqui Levar cadáver aqui Opa Aqui eu acho que eu vou achar Alguma coisa interessante Talvez Tá, beleza Hum, interessante Talvez pela primeira vez A gente vai achar Livro pra ler Ah, não Ou não, né Toma muito cuidado com as portas aqui Pode ser uma complicação Tá, tem cadeira Aqui Tá de boa A loja tá relativamente Tranquila aqui Caraca Onde que tá a galera? Tô achando esse shopping Muito vazio agora Será que eu já matei Uma galera assim Tanta gente assim Tudo bem Eu matei bastante gente Mas Longe de ser A quantidade de zumbi que tem no shopping Aqui é uma loja de óculos Que beleza, né Muito útil pra mim É isso Tá, nada de importante aqui 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 não dá nem pra clicar Nem pra acessar Uma ótica Tem alguém Com a zumbizinha Ali também parece não tem nada de interessante Cara Tá vindo a galera lá do outro lado Vim pegar Vou manter dentro da loja E vou entrar na outra loja Por dentro É meu mano Tudo tranquilo Vem, tia Tira o chapelo Chapelão Vem, tia Vem, tia Só vamos Muito bom Coisa de bom pra nós Nada Pô, cara Podia ter um sofazinho aqui, né Podia ter um sofazinho aqui Aqui é um lugar bom até também É bem safe até Exatamente tranquilo Pra gente Descansar Se precisar Tem água Não tem comida, né Comida tá sendo realmente um problema aqui Mas a gente tá no shopping Comida no shopping não falta É questão de achar Entendeu É questão de eu conseguir limpar Até ter comida mesmo Mais uma hora A gente chega lá Porta é sempre um problema Opa Quase, velho Na hora que eu avancei Ela chegou, velho Tá Você tem Uma jaqueta Mochila grande Eu nunca vou desperdiçar Mochila grande Porque a gente pode Apolutear depois os lugares Assim, tia Ok Beleza O que que é aqui? Hum Tem um sofazinho aqui Tá, não dá pra Não dá pra lutear Não tem nada pra lutear, velho Que beleza E aí Quebrou a janela Ótimo Só pra fazer mais barulho, né Será que esse sofazinho É melhor de dormir Que não tinha cadeira, velho Pelo menos acolchoado, né Mas não tem encosto Então É ruim, né Foca de pão A gente tem gorro Boné Óculos de ski Que loja estranha Água sanitária Mola de roupa Ótimo 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 É, então Nada de sofá ainda Péssimo Ih, tá subindo uma galera Pelo jeito Subindo um Dois Subindo de pochete Não Isso aqui são as tripas dele Pra fora mesmo Opa Ok Relógio digital Rosqueiro Sempre bom Tá, deixa eu ver Dá pra dormir Validade ruim É a mesma coisa da outra Tá, essa mesa aqui não vai dar Eu vou subir ali Vou voltar pra loja Pra gente comer alguma coisa Depois a gente vai avançar Aqui pra baixo Pra gente continuar Nossa progressão Ficar com a arma na mão Porque Sabe como é que é, né Sabe comer, né Vamos ver se tem alguma coisa Interessante ali Deixa eu só comer alguma coisa Com essa outra fatia de bolo aqui Quanto que tem de Pouca fome que mata Com esse cheesecake também É, nossa comida tá acabando de novo, né Acabando Não, acabando não tá, né Mas Aí tem o ratinho ainda, né O ratinho Tá firme e forte aqui A gente pode comer ele depois Vamos voltar lá pra baixo Pra ver se a gente acha comida Ou Uma cama E o zumbi Você veio de onde? Meu amigo De onde você veio, velho? Daqui de dentro? Ele tá indo aonde? Vai embora? Falou, mano Até mais Boa viagem Nós Tô entediado Ah, tô no shopping Dentro da casa Matando zumbis Tô entediado É isso Será que essa cama Essa cadeira aqui É um pouco melhor Que a que eu tô lá? Não, é ruim também Não adianta nada O que será que a gente tem Aqui nessa porta? Uh Estoque Semente Prego Prego Sempre bom Plano de metal Arma esse pra nós Apesar de não estar precisando Tanto Uh, machado Só que esse aqui é um machado Grande Não me ajuda muito Placa de metal Caixinha de parafuso Correta de mão Ferramenta Ok, toque Serra Nada demais Essa porta Uh, o que temos aqui? Deixa eu chamar Para ver se vem alguém Porta É sempre um problema Ok Uma loja de eletroméxico Interessante O que a gente vai ter aqui? Opa Coisas de cozinha Comida 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 Nada E geladeiras Provavelmente vão estar todas vazias Por que que tá todo zoado? Então Eu tô com um mod do The Last of Us aqui Que não era pra tá Na real Não era pra tá assim Na real Que eu não pus Eu tava jogando multiplayer com ele Não no single player Mas tá Ah, esse aqui é um outro mod Talvez tenha ativado ele sem querer Ele fica com esse mod de De as coisas quebradas E tal Mas não faz sentido Mas fazer o que? Deixa eu ver sem querer Tá Tem pote Toalha Agulha de tricô Tem tudo aqui Não é nada que eu preciso na verdade Se eu quiser cozinhar Aqui é a loja Pra eu pegar as coisas Talvez no começo Quando eu tava sem nada Ia ser muito útil isso aqui Mas A real Que é pra agora Não é tão útil assim Deixa eu ver O que a gente tem pra cá Tá A gente tá no final do shopping E tá bem tranquilo Na verdade A gente pode começar a pensar E ir pros outros corredores Tem uma loja interessante ali do lado Pode ser que seja uma boa Eu não sei se eu vou conseguir Passar assim tão fácil Tá ligado Por causa que Sabe como é que é né mano Passar em corredor assim Um desumbi lá embaixo Sabe qual é né mano Mas vamos tentar De repente Dá certo Eu tô sentindo que tá cada vez mais limpo Esse shopping Será que a gente vai conseguir limpar mesmo Eu juro que eu não esperava Conseguir limpar esse shopping A ideia era sobreviver um pouco Mas limpar Eu não acreditava não Mas agora Talvez Vem filho Ah Vem É isso Outro vai subir também Olha lá embaixo Tá cheio de bicho ainda Cheio Cheio Pra cá Tá de boa Subindo mais gente Tá vendo Esse que é o grande problema Eu começo Tentar atravessar E começo a subir zumbi Aqui O legal daqui Que é perto da porta Tá Então Se de repente a gente precisar fugir A porta é logo ali na frente Eu sei que ali embaixo também No meio do shopping Opa 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 Isso é muito bom Deixa eu pegar essa mochila grande também Já tô Outro cento de mochila grande Como é que você tá falando No meio do shopping É Tem uma Um supermercado Então ali vai ter comida Sabe Ali Nessas escadas O problema é conseguir descer Pra cá Tá tranquilo Cuidado Cuidado com a escada O que acontece Se eu subir alguém na escada Ele vai ter que vir pela frente Então Eu consigo Se eu ficar de olho Espero que tenha comida ali Pelo menos Porque Cama Tá difícil Beleza Tá vendo Gente de baixo Tá vendo A zumbi é fantasma Tá vendo É metade do zumbi E metade é fantasma É isso A roupa tá bugada Tô começando a ficar cansado Pelo jeito Vixe Maria Eu chamei a horda Meu amigo Olha a galera que tá subindo É Entenderam o problema De ficar na escada Esse é o problema Tá vendo Esse é o pequeno problema Da escada A galera vem que vem Mano O bom é sempre Ter uma rota de fuga Então A galera deu uma des... Desbandou ali Ou seja Eu vou ter que limpar Esse pessoal A galera veio lá de baixo Me viu aqui em cima E falou assim Comida Lá vamos nós Mas tudo bem Por enquanto é tranquilo E eu já tô com sono Três da tarde Por isso que eu preciso De uma cama Velho É por isso que eu preciso De uma cama Mano A situação tá cada vez Mais complicada E eu não acho Porcaria de uma cama Tem zumbi pacas agora Na moral Eu meterei o pé Cansado ainda Na moral Quebrou minhas pernas Esse negócio Podia ter uma lojinha E sabe o que é pior? Lá em cima Tá complicado Aqui tá complicado Eu só tenho A porcaria da cadeira Pra dormir E nada 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 E até moer lá Spawnou lá Pelo jeito Deixa eu matar Essa zumbi aqui Ela leva cadáver ali Eu acho que eu vou Acabar movendo Movendo Coisa mesmo Movendo o freezer Lá pra cima Cooler ainda Não precisa Porque como a gente Tem água Tá tranquilo Mas o freezer É uma boa Apesar que Quanto mais Eu podia ter Pegado um freezer Novo Acho que isso Era ideal Eu ir lá Buscar um freezer Novo Já que a gente Tem a loja De freezer Poderzinho lá Pode pegar um novo Deixa eu comer Uma fatia Torta Dessa aqui Beleza Esse aqui Vai matar bem A fome Deixa eu acabar Buscando A geladeira Eu não vou buscar Por causa Da skin Pô mano Quebrou as pernas Esse negócio Dessa skin Eu não sei Por que Tá habilitado Vou dar uma olhada Ver se eu consigo Desabilitar Não era pra tá Vou pegar aqui Ficar esperto Porque pode ser Que tem um zumbi Aqui já Tem dois Eles chegaram Até aqui Eu não sei Se eu vou conseguir Pegar esse freezer Agora Tem mais Na verdade Vamos tentar Puxar o máximo Que dá pra cá Bom que a gente Já vai limpando Aquela área De fora Acharam que a moça Aqui era o vampiro Não era zumbi Não Ela era a estaca No peito Dela Mais um aqui Ali Chamar ele pra cá Vou puxar uma baixada Porque aí Dá um Vem cá Você Zumbizinho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Zumbizinho Senão chama geral Tá ligado Deu uma espalhada Na galera Lá em cima Isso é bom Vem cá Vem cá Vem cá Do micro-ondas Do micro-ondas Aqui Da prateleira Tá Deixa eu ver Se eu consigo pegar Um frigobar Espero que eu consiga Beleza Será que é muito pesado Até que não O frigobar Não é tão pesado Não Vai quebrar Vai ser de boa Até Então vamos levar Isso lá Pra minha casa Na verdade Eu acho que Eu vou acabar deixando Essas coisas aí Tudo na parte de baixo Acho que a parte de baixo Vai ser mais minha base Do que a parte de cima Porque a parte de cima Talvez a parte de cima Seja uma boa pra dormir Mas a parte de baixo Eu acho que pra base Do dia a dia É mais negócio Então vamos posicionar O frigobar aqui Eu vou trazer Parte das comidas Pra cá também Pra gente ter alguma coisa Pra comer aqui Quando quiser, né E talvez o micro-ondas Pra cá também Aqui se eu precisar Cozinhar com micro-ondas É mais negócio Do que se eu precisar Cozinhar ali Porque o que acontece O micro-ondas faz barulho Aqui tá mais longe Então é mais difícil Os zumbis ouvirem Mas eu tô evitando Usar micro-ondas Mas se precisar Eu vou ter que cozinhar O ratinho Vou falar que o real Que tá faltando agora É uma cama mesmo Cara A situação da cama Tá bem complicada Precisava muito De uma caminha Velho Tem café aqui Deixa eu colocar As fatias de torta aqui Estão aqui Batinho no congelador Beleza, beleza Tá, eu vou guardar Algumas coisas lá em cima E eu não vou mais sair hoje Porque é o que eu falei Com sono É muito complicado De enfrentar o zumbi E a minha qualidade de sono Tá muito ruim Então os dias Não vão ser muito proveitosos Agora Meu principal objetivo Além da comida Tem que ser a cama Porque quando eu tiver a cama Vai facilitar bem a vida Eu acho que a gente vai melhorar A qualidade do sono E aí o nosso personagem Vai ser mais Eficiente na batalha E vai ser mais fácil Pra gente limpar o shopping Então Pessoal Muito obrigado A todo mundo Que acompanhou o vídeo até aqui Se gostou Se gostou Como sempre Se quer deixar o like Não esquece de compartilhar Se inscreve no canal Se não for inscrito E é isso Eu fico por aqui Um grande abraço Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau